Respira, é tudo o que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo E tudo o que você precisa fazer é respirar Respira, eu vou atar essa ferida, não posso te perder Eu recebi ordem do general e ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos, eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar Silêncio, não diga nada, só faça respirar Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não pare de respirar O exército precisa de você E eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa A gentá Serra